A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou e que a dela andou E aí que eu vou bebendo o seu João enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou e que a dela andou E aí que eu vou bebendo o seu João enriquecendo Vai! Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor